A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e mais 44 entidades do agronegócio encaminharam manifesto aos governos estaduais para pedir a renovação até 2022 de convênios de ICMS. Mais informações com Nayane Carvalho. Segundo informações da CNA incluídas no manifesto, o fim desses convênios poderiam apontar um prejuízo direto aos produtores brasileiros de até 16 bilhões de reais. Para a cultura do milho na Bahia, essa alta de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços pode chegar a 11,4%, enquanto que para a produção de soja em Mato Grosso, a elevação será de 11,2%. O impacto para a pecuária de leite no Rio Grande do Sul é de um aumento de 12,8% nos custos, além de subir os preços dos produtos da cesta básica. Obrigado.